Essa história aconteceu comigo. Preciso mudar o nome dos personagens? Olá, eu sou a Maggie Brizaros, que trabalho com o desenvolvimento de histórias. O que isso significa? Significa que eu trabalho auxiliando, ajudando autores a desenvolver e a publicar as suas histórias. Sou roteirista, sou escritora e sou editora pela Insight Editorial. E se você veio até aqui para aprender a escrever uma boa história, seja bem-vinda ao canal. Hoje eu quero falar sobre histórias reais que a gente trabalha na ficção. Será que eu preciso mudar o nome dos personagens? Das pessoas ali que estavam vivenciando aquilo quando eu levo para a ficção? A grande verdade é que não existe uma norma que te obrigue a fazer essa mudança. Mas... Mas é importante que você não esqueça que aquilo que você levar para a narrativa vai interferir na vida do outro. Mas, Maggie, eu não vou escrever nada demais. Eu só estou ali relatando. Foi uma coisa até interessante, foi muito legal, foi divertida. Mas esse é o seu ponto de vista em relação àquilo que aconteceu. E a gente não pode esquecer que quando se leva para a ficção, a gente faz os ajustes necessários que a narrativa pede. Então não é na íntegra do que está acontecendo. A forma que eu estou explicando aqui é quando você está trabalhando uma história sobre algo que realmente aconteceu, mas numa adaptação para a ficção. Então sempre vai ter esses ajustes. Então a minha indicação é que você peça autorização, ou ao menos a pessoa ficciente, que você está trabalhando em uma obra de ficção, onde o nome dela será citado. Então só esse fato já auxilia bastante em relação a usar o nome de uma outra pessoa sobre uma história que você está criando. Uma pessoa que existe de verdade. É sobre isso que eu estou me referindo. E quando a gente trabalha com histórias reais dentro da ficção, tem outras questões que é importante para o autor prestar atenção. Então eu vou comentar aqui algumas delas. E a primeira que eu quero falar tem a ver com a flexibilidade quando a gente está narrando uma história. Ela tem que ser compatível com a ideia e tem que conversar com o leitor. Tem que ter essa conexão. Então muitas vezes quando a gente está relatando algo, nós fazemos na narrativa pequenos acertos para que dentro da cronologia, dentro do lugar onde está acontecendo, faça muito mais sentido para o autor. Narrativa flexível para que a história funcione melhor em relação à ideia. Nossa, Mag, isso é complicado. Mas é a verdade, é literal. A narrativa, de maneira flexível, para que a história que você está contando tenha muito a ver com a ideia que você quer transmitir para o seu leitor. Ou seja, a premissa que você quer passar para o seu leitor. Essa é uma das questões. Outra questão é que o autor não pode perder o gênero. Para quem que ele está escrevendo e qual gênero ele está escrevendo? Muitas vezes ele pode estar contando uma história que tem um tom mais motivacional. Outras vezes ele vai contar uma história muito romântica que aconteceu ali na sua vida. Ou então ele está fazendo uma adaptação para a ficção científica. Algo que aconteceu que é extremamente estranho, ou atravessou o véu, aquela sensação que está dentro do universo fantástico. Seja qual for a história, o gênero que você quer transmitir, de algo que aconteceu na sua vida e você está trazendo para a ficção, você vai fazer essa adaptação sem perder o gênero. Não é romântico? Então você vai trabalhar beats românticos em cima da história que você está criando. Tanto um momento da sua vida que tem um teor dentro do universo fantástico, ok, você vai levar informações que condizem com o universo fantástico de verdade. Ok, você vai levar informações para que o leitor saiba que você está falando ali dentro do universo fantástico. Vou dar um exemplo. E agora eu vou dar um exemplo. Meu avô contava que ele dormia com lobisomem pelos celeiros nas fazendas aí do Brasil. O que aconteceu é o seguinte, ele falava muito a respeito de um rapaz que era meio estranho, muito reservado, que de vira e mexe ele amanhecia, ele aparecia com as roupas rasgadas, machucadas pelo corpo, e olha, podia ter certeza que na sequência daquilo descobriu que algum animal da fazenda havia sido morto de maneira muito misteriosa. Então fazendo as associações, lógico que a história era a respeito de um lobisomem que pairava ali pulando de fazenda em fazenda, buscando trabalho e animais morriam. Eu estou contando aqui a respeito de uma história que está dentro do universo fantástico, está muito claro isso. E eu posso seguir para a história para o caminho que eu quiser. Por exemplo, eu posso dar um teor mais romântico, como se esse lobisomem tivesse se casado ou roubado a filha do dono da fazenda. A gente pode ter um lado mais misterioso, como se ele tivesse levado embora essa filha do dono da fazenda. Mas lá na frente, dias depois ou meses depois, se descobriu o corpo dessa jovem que acabou sendo ali toda machucada, realmente atacada, como se tivesse sido atacada por um animal. Então é muito importante que além da história que você quer contar, você tenha em mente qual é o gênero pelo qual você vai percorrer com essa história aqui. Ou pelo menos, segundo meu avô, foi algo que aconteceu com ele. A grande questão é associar a história a um gênero, porque isso vai gerar uma conexão com o seu leitor. E o último ponto, quando a gente fala história de ficção e história real, fazer essa conexão entre as duas, é o fato de você entender se você quer escrever uma história para os seus amigos e familiares, porque essa história, na grande maioria, as pessoas já vão conhecer. Ou você vai querer escrever uma história dentro dessa questão profissional da carreira de autor, que a narrativa tem um ponto diferente. Porque a narrativa tem uma questão diferente. Você parte do ponto em que ninguém conhece aquela história e você precisa narrar com um pouco mais de detalhe, levando em consideração questões técnicas de narratologia, para você fazer uma história que realmente gera interesse, crie conexão, não desvie em relação ao gênero e tenha o público certo. Se eu estiver contando uma historieta de terror dentro de um caos para um determinado público, ainda assim eu vou fazer toda a amarração. O que aquele público tem medo? O que seria interessante? O que ele ia se recordar? Como, por exemplo, esses caosos de família. Então tem uma conexão com o gênero, mas também com o público, você não pode deixar de lado. Então, em geral, é isso. Ficção e realidade, fazendo adaptação, ela fica perfeita, ela é extremamente emocionante e é muito interessante ser lido. Se você gostou dessa aula, se ela gerou algum conteúdo, deixa o like e se inscreva. Se você quer aprender a escrever histórias, publicar e ter leitores, com certeza você está no lugar certo.